Bom pessoal, aqui é um vídeo complementar ao vídeo do Diego, que ele postou recentemente com relação ao problema do Joy-Con, não acender mais os LEDs, nem o botão SL ou SR aqui funcionaram. Então vocês podem ver eu tô com esse problema, inclusive eu tive esse problema nos dois Joy-Cons, originais que vieram com o meu Switch. Aqui também vocês podem perceber que eu já abri o meu Joy-Con da esquerda e aqui já corrigi o problema, tá? O que que eu fiz? Eu abri com a ferramenta adequada, tirei os quatro parafusos que estão aqui, com essa ferramentinha ou com a ajuda de um cartão você abre devagarinho a tampinha do seu Joy-Con esquerda aqui. E eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz, ele realmente tem uma dobra aqui ó, que faz com que o seu flat fique dobrado, o flat cable fica completamente dobrado e com isso ele vai perdendo o contato, vai ficando quebradiço naquela região. Então o que que eu fiz? Com a fita dessa daqui, eu cortei uma tirinha bem fina dela, uma tirinha mais ou menos da largura dessa chave aqui. E eu peguei e colei essa fita, não sei se vai dar pra ver, mas essa fita ela tá colada aqui ó, daqui até aqui ó, eu atravessei ela aqui. Eu colei a fita grudando o flat na bateria e eu grudei bem a parte que fica dobrada. Por que que eu fiz isso? Porque quando eu voltar a encaixar o Joy-Con novamente, pode perceber que lá no... dá pra perceber que ele não vai criar mais, ele não vai viciar na dobrada que ele tava antes. Então ele vai começar a dobrar em outro ponto, porque a fita tá segurando o ponto que ele dobrava antes. Você consegue perceber. E aí quando você percebe que deu certo, é quando você tá quase fechando o seu Joy-Con novamente, devagarinho, aí tem que fazer uns testes. Quando você tá quase fechando ele novamente, o botão ele tem que funcionar, tá vendo? Então mesmo fechando aqui ó, ele tá funcionando. Significa que não tá forçando nada, o botão vai funcionar se você fechar. E você tem que chegar nesse meio termo, né? Até que ponto você pode grudar com uma fita o seu flat, de um jeito que ele não fique tão curto pra quando você for dobrar. E ainda assim, não faça dobrar no ponto viciado da dobrada aqui, que tá fazendo com que os seus... Os seus... Contatos do flat fiquem... É... Rompidos. Então essa é a dica que eu tenho pra dar pra vocês. Se vocês tiverem com esse problema e quiserem trocar, tentarem... Desculpa, quiserem arrumar o Joy-Con de vocês tentarem, pelo menos dessa forma, é uma dica que eu dou. Eu também comprei na AliExpress os flats pra trocar eles. Quando chegarem, tá no correio, ainda tá travado na... Em Brasília, tá... Acho que algum lugar parou. Eu comprei no mesmo lugar e no mesmo dia que eu comprei essas chavinhas. As chavinhas chegaram, mas o flat ainda não. Então assim que chegar o flat cable pra trocar, eu posso trocar também o flat cable desse Joy-Con e mostrar pra vocês como é que é. Agora eu vou fazer nesse daqui. Se vocês quiserem acompanhar. Aqui tem que ter um pouco de cuidado pra não espanar o parafuso. Então tem que tirar, atirar apertando um pouco. Se você ver que não tá dando pressão, para de forçar, porque você pode tá fazendo com que o seu parafuso explode. E aí você nunca mais abre nem fecha o seu Joy-Con. Cuidado com os parafusos também, são muito pequenininhos. Sempre começa por trás do botão L aqui. Eu acho que é mais fácil de pegar. Tem que ter cuidado. Conforme o Diego já explicou no vídeo dele. Você não pode puxar com tudo isso daqui, porque você pode acabar rompendo o flat cable. Tá bem perto aqui. E tá aí. Mais uma vez. Rompido o carro. E aí ó, volta a funcionar normalmente. Só o fato de eu abrir, só o fato de você desdobrar o seu flat cable, ele já volta a funcionar. Só que se você fechar novamente ele para. Qual que é a dica então aqui? Você colocar uma fita que prenda essa dobradiça que ele tá fazendo um pouco mais pra frente. Como se fosse aqui mais ou menos. Pra então você dobrar num ponto que ele funcione. Tá bom? Eu vou fazer isso, vou fechar e vou falar pra vocês o que que deu no resultado final. É, esse aqui não teve jeito. Acabou, acabou rompendo mesmo. Foi o primeiro que deu problema. Acho que foi muito tempo. Mas esse aqui eu consegui achar um... Deixa eu pôr uma luz aqui. Aqui ó. Dá pra ver melhor. Eu consegui colocar uma fita plástica ali. E eu criei uma dobra um pouco mais pra trás. De um jeito que... Que não vicia a dobra que tava antes. Então eu dobrei o flat um pouco mais pra trás. E grudei ele. Então tem que ter bem cuidado. Tem que ter bastante paciência. Pra você não romper o cabo e nem... Criar nenhum tipo de problema. Com... Com a parte que já tá frágil. Tá? Aí a gente colei com a fita adesiva aqui. Dá pra ver bem o finalzinho da fita aqui. E vou fechar. Vamos ver se vai ficar bom. E é isso aí meus amigos. Ó, o da esquerda funcionou. Aqui... Não sei até quando vai segurar. Mas... Consegui fazer com que a dobra do flat fosse um pouco mais pra trás. Do que ela já tava viciada a ser. Aqui o segredo é... Quando você colocar a fita adesiva. Que cola o flat na bateria. Não tem dó, cara. Aperta mesmo. Faz o vinco mesmo na... Força a nova dobradura no flat ali. Pra ele acostumar com aquela dobra. Cola. E... Tem que ter um pouco de paciência. Um jeito. E tentativa e erro mesmo. Esse aqui ficou. Esse aqui... Deu certo. O da direita... Não tem o que fazer. O da direita aqui ele rompeu o flat. Tava muito... Muito desgastado já. Machucou muito e... É lamentável, né? Que... Que os Joy-Cons assim sejam tão frágeis e com tantos defeitos. E... Por favor, Nintendo. Na próxima revisão aí. Façam os Joy-Cons um pouco mais duráveis. Com menos problema. Valeu? Então é isso, pessoal. Deixo pra vocês essa dica aqui. Se alguém quiser tentar. Como eu falei pra vocês, quando chegar os meus flats pelo correio, eu vou substituir os dois. E aí eu gravo um vídeo substituindo eles. Se minha carga não foi roubada e se o correio os entregar. Valeu? Um abraço. É...